Comunidade Cabo Verdeano na Pawtucket, Rhode Island, está na hora de nos juntar a mão, está na hora de não pôr um representante ou dois representantes na nossa City Hall. Toda a gente pergunta para a moda que Pawtucket tem tanto Cabo Verdeanos, mas nunca tem representante por saque para a luta para nossa comunidade na cidade. Não tem nenhuma oportunidade ali no dia 8 de setembro, para toda a gente que pode votar para sair para eles, nem se tem chuva ou se tem sol, para nós sair para nós votar dia 8 de setembro, para nós já ver aqueles nomes de Cabo Verdeanos também que tentam a luta para nós. Não tem que usar as nossas vozes para não dar uma voz mais grande, pensar que é para coisas que nós Cabo Verdeanos devemos ter para não viver melhor ali na cidade, de Pawtucket que nós é monte que está ali. Nós, de favor, nós prestem atenção, aqueles que podem votar dia 8 de setembro, nós vamos votar. Nós votem para quem que pode servir a nossa comunidade. é que é para aqueles que alguma gente franosa e se está servir, se nós escolher está servir ainda, nós temos que fazer a pergunta, e nós temos que votar para aqueles que, sabe, para aqueles que nós temos que ter para a nossa comunidade. Já chega de nos pagar os nossos taxis, para outra gente viver direto na nossa cidade, para nós não ficarmos pobres. Nós sabemos que é uma luta. Viva Cabo Verde! Código Verde. A Crirem Dabrik. Obrigado.